Você sabe o que é ESG? Esse termo tem se tornado cada vez mais comum e se refere às práticas ambientais, sociais e de governança corporativa que enfatizam critérios de sustentabilidade. Ou seja, o foco do ESG é a sustentabilidade. Pode parecer que apenas grandes empresas podem e devem seguir as boas práticas de ESG. Mas ao contrário do que muitos pensam, essas práticas não se limitam apenas a empresas de grande porte, podendo ser incorporadas também por micro e pequenos negócios. Essa prática é positiva para todos os negócios, inclusive para os pequenos, pois poderá auxiliar no desenvolvimento sustentável da empresa e atrair consumidores conscientes e responsáveis. Existem várias formas de aplicar uma abordagem ESG em micro e pequenos negócios. E como aplicar isso? Documentando todas as boas práticas que a empresa já faz, além das obrigações como campanhas comunitárias, ações de meio ambiente, bônus para funcionários, captação e aproveitamento de águas. Mas por que o ESG é tão importante? Os indicadores ESG influenciam no valor de mercado e na avaliação de uma empresa. Já os consumidores preferem produtos mais sustentáveis, levando em consideração a produção, o impacto ambiental e as questões sociais. Isso também chega aos trabalhadores, que desejam que seus empregadores tenham responsabilidade social em suas decisões. Colaboradores que sentem que são levados em consideração, tendem a permanecer na empresa, gerando redução de custos de contratação e fortalecimento da cultura institucional. Ou seja, não ter ações ESG pode impactar negativamente seu negócio, levando à insatisfação de clientes, parceiros e colaboradores. Além disso, o ESG traz vantagens práticas para as empresas, como acesso a crédito, melhor gestão de riscos, aumento da rentabilidade, redução de custos e maior transparência e engajamento. Mas essas são apenas algumas vantagens. Investir em práticas ESG mostra o comprometimento das empresas com o futuro e sua preocupação em tornar o mundo e o ambiente empresarial cada vez melhores. Agora é sua vez de fazer diferente e entrar neste movimento pela sustentabilidade. Se você deseja se aprofundar sobre o tema, descobrir o que é necessário para criar sua estratégia ESG e os possíveis impactos disso para o seu negócio, acesse o conteúdo completo no portal do SEBRAE Rio Grande do Sul. Tchau, tchau.